Oi gente, tudo bem com vocês? Bom dia, eu sou o João Lucas, no ar Previsão do Tempo. Que imagens são essas, viu? São aqui de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, friozinho, agora 17 graus, aqui que a temperatura normalmente tá sempre alta, né? Vocês tão vendo que esse céu tá mais bonito, né? Tá um pouco mais azul, com algumas nuvens, mas ontem à noite o frio já chegou novamente aqui no Mato Grosso do Sul e esse cenário tava bem diferente. Bastante neblina, chuvisco e aquele friozinho, né? Hoje o dia amanheceu com mínimas de 9 graus, a máxima deve chegar no máximo, no máximo em 20 graus. Agora, no momento que esse vídeo tá sendo gravado, a gente tá aí na casa dos 17 graus, isso mesmo, 17 graus. Qual que é a previsão segundo o clima a tempo? De manhã tava bem mais nublado, agora, na hora do almoço, as nuvens diminuíram um pouco, vocês tão vendo aí, bastante parte do céu tá azul, tá vendo? As nuvens diminuíram, porém, elas vão aumentar um pouquinho mais no final da tarde, indo pra noite, aí o que vai acontecer? O frio volta um pouquinho, então a temperatura vai cair novamente, mas não tem previsão de chuva, tá? Então, novamente, vai ficar mais nublado, vão vir mais nuvens no final da tarde e indo pra noite, só que não vai ter previsão de chuva não, tá? Só aquela noite mais fria e com bastante nuvens, tá bom? E aí, espero que vocês gostem da previsão do tempo, espero vocês pra outro dia, pra gente falar um pouquinho mais com vocês e a gente encerra. Agora o sol apareceu, bem bonito, brilhando bastante algumas nuvens, como vocês tão vendo aí, também tem um pouco de vento, né? Isso mesmo. E a gente encerra, então, as imagens pra vocês. Um beijo, um abraço, Deus abençoe e aproveite bem a sexta e um bom final de semana. Eu volto amanhã.